Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher, toda mulher. No Brasil, 11 milhões de mulheres criam seus filhos e filhas sozinhas. Mais de 72% não tem sequer uma rede de apoio. Ao todo, as mães solo representam 15% dos lares brasileiros. E o número de mães solteiras entre mulheres negras é bem maior do que o número de mães solteiras entre mulheres brancas. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o número de mães solo no Brasil aumentou na última década. Entre 2012 e 2022, esse número cresceu mais de 1 milhão, sendo 90% de mães negras. O Toda Mulher dessa semana conversa com Janaína Feijó, economista e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas. Fernanda de Moraes Ribeiro, socióloga e Mariane Marçal, da ONG Crioula. Olá, primeiramente, sejam muito bem-vindas ao programa Toda Mulher. Eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade para que possamos falar sobre essa pesquisa, esses dados que, acredito, que influenciam diretamente na questão social e política também. Por isso que eu gostaria de começar com você, Janaína. Na opinião da senhora, esses dados dessa pesquisa que eu acabei de citar, primeiro, mais mulheres, mães, solo, negras. E todos esses resultados, que impacto político e social a senhora pode analisar para a gente? Olá, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse estudo, que para mim é tão importante, que é caracterizar a situação das mães solo. A gente sabe que a maternidade, ela já impõe um alto custo à mulher, né? Seja no mercado de trabalho, seja no cotidiano da vida. Então, muitas vezes, nós pensamos que isso não tem implicações. Mas o fato é que a situação, esse fenômeno, ele gera uma série de implicações sociais. Aqui nós não estamos falando daquela mãe solo, que tem condições financeiras, materiais, que tem uma rede de apoio e que optou por estar sozinha. Na verdade, isso revela uma certa autonomia e independência que atualmente a mulher tem. Mas o fato é que a maioria das mães solo não se enquadra nesse perfil. Elas estão em uma situação de maior vulnerabilidade. Seus filhos passam por muitas necessidades. E isso tende a ter uma repercussão ao longo do tempo. Por quê? Existe na literatura, nos estudos acadêmicos, muito documentado, que é a transmissão intergeracional do status socioeconômico. Então, a tendência é que uma mãe solo que passa por privações, que tem dificuldades para entrar no mercado de trabalho, ela vai ter dificuldade de disponibilizar para o seu filho acesso a uma educação de qualidade, saúde, uma alimentação adequada. E isso, por si só, compromete muito o potencial dessa criança no futuro. Então, por isso, nós precisamos pensar em estratégias e políticas públicas para mitigar esse problema. Porque nós estamos falando de perda de potencial. Pessoas que poderiam estar contribuindo para a sociedade, poderiam estar atingindo o máximo do seu potencial, estão comprometidas. Porque, por conta das dificuldades que essas mães têm de se inserirem no mercado de trabalho e conseguirem conciliar uma rotina tão difícil, que é a rotina do trabalho, com a rotina da maternidade. Fernanda, enquanto a Janaína estava finalizando a fala dela, eu vi uma afirmação da sua parte. Você também acredita que talvez falte realmente políticas públicas, seja de conscientização, seja de estímulos, para essa inserção e essa imersão dessas mulheres no mercado de trabalho, você enquanto socióloga? Sim, falta. Recentemente, a gente teve um certo olhar para essa mãe solo, a partir de 2020, a partir da pandemia e a partir de 2022, quando se começou a pensar políticas estratégicas para as mães solo. Só que isso não é um quadro recente. A pesquisa é recente, eu acho muito bacana, dá visibilidade ao problema. Porém, esse problema não é novo. Esse problema é muito antigo. Ele é documentado, inclusive, pelo Florestan Fernandes, que está falando sobre o início do século XX, quando ele fala daquele processo de saída da escravidão e da inserção do negro nessa sociedade capitalista. E, naquele processo já, quando a mão de obra escrava, ela foi preferida, dizer, escravizados, ela foi preferida em relação a homens estrangeiros que chegavam ao Brasil, naquele movimento mesmo de exclusão social, já havia essa estrutura familiar, que ele chama, inclusive, de desorganização, mas a ideia das mães solo já existe desde aquele período em relação às mulheres negras. Ou seja, esse problema, ele já está muito estrado na nossa história. A gente podia falar, desculpa interromper, a gente podia falar, talvez, de um racismo e preconceito estrutural, porque você falou que não é uma questão recente. A pesquisa foi recente, mas é uma questão já existente há muito tempo. É, há muito tempo. Ela está na nossa história, né? E, por isso, a necessidade de políticas públicas para reverter esse prejuízo histórico que se tem. As mães solos, principalmente da raça negra, elas já existem há muito tempo, só que não se pensava nesse problema. A pesquisa, ela dá visibilidade a isso e faz com que a gente sente aqui para conversar sobre isso, porque é muito importante. É muito importante que a gente fale sobre o problema e que a gente proponha soluções, que a gente proponha políticas públicas. Então, por exemplo, no dia 8 de março de 2022, foi aprovada uma lei que dá prioridade para as mães solo em relação a políticas públicas como creches, que elas tenham prioridades para matricular os seus filhos. Na verdade, isso já era para ter sido pensado há muito tempo, mas antes, tarde do que nunca. Mariane, você, enquanto participante de uma ONG, a ONG Crioula, como que você vê esse impacto, essa necessidade de atuações, tanto do poder público, mas em conjunto com a sociedade também? Olha, eu agradeço a participação, a possibilidade de troca aqui nesse debate riquíssimo, riquíssimo, com mulheres, pesquisadoras, enquanto representante de Crioula, uma ONG que vem há 30 anos já nessa luta, no debate contra o racismo patriarcal, cis-heteronormativo, e pela dignidade e a vida das mulheres e meninas negras e trans, mas eu acho extremamente importante essa questão, porque o que a gente está falando aqui é, de fato, racismo. É um racismo patriarcal, cis-heteronormativo, e uma falta de política, de políticas públicas, é a falta de intervenção do Estado nessa situação. Porque esse não é o problema das mulheres negras. O problema de ser mãe solo não é um problema da mulher, é um problema social. É um problema social que é profundo, tem várias causas que vão encorrer para que essa mulher seja uma mãe solo. Sobretudo, quando a gente fala, por exemplo, no estudo, a idade que essas mulheres vão engravidar. Porque se a gente for ver, são 15 anos, são jovens, 15 anos são jovens. Se a gente pegar, por exemplo, a gente tem dados recentes de uma pesquisa de violência sexual, o maior número de meninas que vão ser violentadas, elas estão entre 10 e 19 anos. Então, a gente está falando aí de uma cultura de violência e de uma série de vulnerabilidades e questões que vão atravessar a vida dessas mulheres negras, até elas chegarem a ser mãe solo. Então, assim, é um problema social muito mais profundo que está diretamente ligado à questão do racismo na nossa sociedade. que precisa de uma intervenção e de uma mudança, de um olhar político, de um olhar de Estado, para além da questão específica, econômica e do mercado de trabalho. Está muito além dessa questão. Pegado alguns pontos que cada um de vocês três falaram, tem um dado que é mais de 50% dessas mães, elas não possuem ensino superior ou médio. Geralmente, tiveram o primeiro filho, como você bem falou, Maria, ainda muito jovem, e quando tiveram que interromper os seus estudos. E aí, talvez, Janaína, entre naquela questão que você pontou da inserção no mercado de trabalho, a partir do momento que você tem um filho muito jovem, você tem que interromper os estudos, como que você está preparada ou capacitada para entrar no mercado de trabalho? Aí, a pergunta fica para quem quiser responder ou nos esclarecer, na verdade, não é responder. Como quebrar esse ciclo? Existe? Como que vocês veem a possibilidade de quebrar esse ciclo? Então, deixa eu falar assim, como professora, eu sou professora do ensino médio, e eu presencio muito isso, meninas normalmente com 16, 17 anos que engravidam. E a gente tem uma preocupação enorme, por quê? Por mais que a gente tenha política pública no sentido de auxiliar essa menina a concluir o ensino médio, a gente sabe que depois do ensino médio é muito provável que ela não continue os estudos, né? E isso vai comprometer a sua inserção no mercado de trabalho, etc. Isso acaba, de fato, comprometendo a entrada dessa menina no mercado de trabalho, posteriormente, dessa mulher, né? Então, assim, a gente pensa em algumas estratégias, né? Para falar do assunto e para falar de uma forma não moralista também. Isso é muito importante que a gente coloque não é uma questão moralista da situação. Então, a gente precisa fazer com que eles falem também. Então, assim, uma das estratégias que eu utilizei foi que eles pensassem sobre os problemas que eles enfrentam, né? E eles próprios começaram a elencar alguns problemas e um deles era essa questão da gravidez, né? Que compromete a sua entrada no mercado de trabalho, etc. e pedir que eles elaborassem uma espécie de campanha para falar sobre o assunto. Porque muito mais interessante do que eu, enquanto professora, falar sobre o assunto são eles próprios falarem sobre isso e eles próprios construírem na linguagem deles essa mensagem, né? Do quanto que essa gravidez precoce vai incidir sobre a vida, principalmente da vida da mulher, né? Porque em relação ao sexo masculino isso é muito mas muito raro de acontecer de fato prejudicá-lo de alguma maneira. Inclusive eu entrei em contato com a nossa coordenadora para perguntar sobre a questão das licenças maternidades porque a gente tem a licença maternidade tem um processo para a menina que engravida, né? Porém em relação a licença paternidade nada é dito ninguém procura, né? Na verdade assim os homens as pessoas do sexo masculino os meninos eles tocam a vida como se nada tivesse acontecido é muito raro você ver um menino parando a sua vida ou de certa forma se ocupando com o cuidado com o bebê pra não dizer que não tem nenhum caso eu tive um caso de um menino que ele deixou o dia das aulas porque a filha dele nasceu e quando ele chegou com a justificativa de faltas que a filha dele nasceu ele não poderia vir pra aula e etc alguns professores não assentaram a justificativa dele e não deram a segunda chamada de prova pra ele porque disseram que era uma desculpa e na verdade não é uma desculpa que na verdade talvez os professores ou os profissionais não a sua filha ou seu filho tem uma mãe é a mãe que tem que talvez ter esse cuidado e aí pegando essa sua última fala eu queria saber da Janaína qual a importância de se pesquisar porque aqui a gente já está começando a fomentar várias questões acerca de comportamentos estruturais como bem disse a Mariane na questão por exemplo eu já ouvi bastante ah mas ele é um pai maravilhoso porque ele ajuda ele ajuda a mãe ajudar a mãe não é uma tarefa de ambas as partes então na opinião da senhora qual a importância de se pesquisar né muito além desses dados saber estruturalmente o motivo pelo qual isso ainda acontece na nossa sociedade sob o meu ponto de vista nós pertencemos a uma sociedade com normas sociais e culturais muito fortes né se nós pegarmos os últimos 30 anos a gente vai perceber que houve um salto na inserção da mulher no mercado de trabalho fruto um pouco das mudanças nas normas sociais mas existe ainda estereótipos de gênero muito fortes na nossa sociedade que tendem a atrelar o cuidar a maternidade a mulher e isso acontece em todas as sociedades de um modo geral mas a gente percebe que os países em desenvolvimento ainda passa por um processo muito lento dessas normas sociais né enquanto países mais desenvolvidos já avançam em quebrar esses estereótipos e avançar em políticas públicas como licença paternidade licença parental que envolve os dois que os dois tem que assumir a responsabilidade em países desenvolvidos como o Brasil a discussão ainda é muito incipiente eu gostaria de voltar um pouquinho no que a Fernanda tinha falado sobre essa questão de políticas públicas né porque no meu ponto de vista eu vejo que o nosso problema é que as políticas públicas elas são feitas de forma descoordenada sem entender de fato o problema né quando você pega uma mãe solo aquela mãe solo ela é fruto de toda uma trajetória como a Mariene falou né ela passou por momentos que foram fazendo ela se tornar o que ela é e chegar naquele momento então no meu ponto de vista nós teríamos que ter políticas públicas para entender antes dessa mãe se tornar uma mãe solo né e outras políticas públicas para uma vez que ela é mãe solo o que nós podemos fazer para atenuar essa sobrecarga tão grande que existe sobre ela né então nesse primeiro grupo de entender como ela chegou a se tornar uma mãe solo eu acredito que políticas públicas que envolvam conscientização educação divulgação de conhecimento né porque muitas vezes o jovem ele está passando por muitas mudanças na vida dele às vezes ele nem aceita algum conselho de pessoas da sua casa da sua família então a escola eu acho que ela tem um papel nisso eu me lembro que quando eu era mais jovem sempre existia palestras sobre educação sexual isso me abriu os olhos sobre todas as consequências que eu poderia ter a partir de uma ação tomada a gente precisa avançar nisso continuar fazendo esse tipo de política pública porque é uma forma de chegar nesse adolescente nesse jovem que muitas vezes está muito distante da gente agora uma outra coisa seriam as políticas públicas para essas mães solo o que nós podemos fazer agora então veja que nós temos que ter políticas públicas de curto prazo que seriam para essas mães solo e temos que ter políticas de longo prazo que são para essas pessoas para esses jovens que ainda não chegaram a se tornar uma mãe solo mas que eles têm que entender todos os desafios e como eles podem também contornar possíveis problemas então quando eu falo dessas políticas de curto prazo nós não podemos esquecer de duas que é a oferta de creches e política uma política de capacitação e requalificação para essa mãe se ela parou se ela teve que parar de trabalhar para cuidar do seu filho ela só vai poder voltar para o mercado de trabalho talvez depois de dois ou três anos quando a criança atinge uma certa autonomia mas veja bem nós estamos em um mundo que tem passado por muitas transformações transformações digitais transformações de demandas de trabalho de aptidões de habilidades quando essa mãe volta para o mercado de trabalho ela está totalmente deslocada então é fundamental que ela passe por uma requalificação profissional mas como ela vai fazer esse curso de capacitação se não tem com quem deixar a criança se ela não tem uma rede de apoio como é que ela vai procurar um trabalho se a creche funciona em um horário totalmente inconveniente para ela deixar a criança se a creche é bem longe de onde ela mora então veja que políticas embora com uma boa intenção se elas forem descoordenadas se elas não estiverem alinhadas com quem realmente está precisando a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo que é retirar os efeitos Janaína é como se as políticas públicas além de existir além de elas serem completamente necessárias elas têm que identificar a senhora falou do antes entender por que que a mãe engravidou muito jovem e depois que ela engravidou entender são coisas diferentes é como se fosse o antes o agora e pensar também no depois então talvez é mais eficácia na elaboração das políticas públicas seria isso? eu acho que tem que realmente entender um fenômeno como um todo a própria Mariene ela destacou aqui no início nós não podemos tratar esse fenômeno de um modo isolado só olhando por exemplo para o mercado de trabalho que é o meu viés porque eu sou economista mas também olhando como um fenômeno sócio-econômico que vai gerar impactos futuros vai ter uma transmissão intergeracional como eu falei e a gente tem que tentar fazer com que essas políticas públicas sejam eficientes eficaz e efetiva ou seja que ela seja feita da melhor forma que ela atinja o público-alvo e que ela seja feita de maneira eficiente Mariene você falou muito bem dessa complexidade e dessa necessidade que não é um fato isolado não é uma questão recente a pesquisa sim foi recente mas para avaliar uma questão como a Fernanda falou que vem de muitos anos vem de muitos anos muitos séculos muito tempo principalmente aqui no nosso país como você vê essa complexidade através do viés da ONG Crioulo bem como a gente tem discutido eu acho que uma das questões que a gente contou aqui são as vulnerabilidades as vulnerabilidades sociais e aí Jurema Werneck ela fala para a gente que essa vulnerabilidade ela vai dizer respeito a como a gente reparte a nossa riqueza socialmente produzida com parte significativa da população em situação de pobreza e miséria sem acesso à renda sem acesso ao trabalho oferta de trabalho de direitos políticos sociais de uma maneira geral né e aí assim a gente tem uma tradição de um legado escravocrata e racista num país né como o nosso e que não tem como a gente falar em vulnerabilidade social acesso sem falar de racismo né porque a gente está dizendo que a população negra de maneira geral ela tem menos acesso aos recursos menos acesso acesso aos serviços e em relação à pobreza extrema pobreza a gente tem aí o dado do IBGE de 2018 que 39,8% das mulheres negras vivem extrema pobreza 38,1% das pessoas que vivem extrema pobreza também são mulheres negras então assim é muito difícil a gente pensar num problema complexo sem olhar para essa questão porque a maioria das mulheres negras trans e cis vão responder pela subsistência das suas famílias né se estão vivendo em extrema pobreza em situação de pobreza isso vai impactar em toda a família né a gente está expondo toda a família a uma série de situações de violações de direitos de falta de recursos de falta de acesso e aí sobre isso vai incorrer diretamente nas infâncias negras chega na criança né como eu falei antes da gente falar de uma jovem de uma adolescente a gente tem que falar de uma criança como é o ciclo dessa vida né e sobre isso crioula tem trabalhado pelo direito à primeira infância negra inclusive sobre o que Janaína trouxe pela luta por creches públicas né e a gente tem aqui no Rio uma série de mulheres buscando atendimento na defensoria para conseguir vaga mais de 87% dos chamados de 2018 a 2022 foram de mães precisando de creche de vaga em creche que não tinha né a maioria delas moradoras da Zona Oeste 94% maioria mulheres e mais 60% negras né e aí por que elas precisam de creche porque é isso como é que você trabalha se você não tem com quem deixar uma criança se você leva aquela criança para o trabalho como você trabalha quiçá vão deixar você atuar com uma criança ali né sobretudo dependendo do qual eu fiz por exemplo eu sou enfermeira obstetra eu não tenho como assistir um parto com a minha filha do lado né eu não vou levar minha filha para dentro de um hospital que não tem uma creche que não tem um suporte que não tenha nada ninguém ali que possa cuidar dessa criança e aí a realidade dessas creches também né como é que é a realidade dessas creches mais de 45% das nossas crianças negras não estão em creches elas não têm nem acesso e quando elas têm elas vivem em creche mais de 27% de crianças estão em creches que não têm saneamento básico né então assim que condições a gente está dando para as nossas crianças né então a gente precisa de educação sexual nas escolas mas antes disso a gente precisa dar o básico que é a primeira infância dos 0 a 6 anos a gente precisa de creches a gente precisa de políticas para isso a gente percebe que tem outras questões passadas para a gente ver como que vai resolver e pensando no futuro então a gente vai ter que dar um intervalo é muito assunto são muitas questões volto a afirmar e agradecer a participação de vocês a gente vai só para um rápido intervalo e a gente volta tá Janaína com essa sua pontuação não esquece não e você que está nos assistindo não sai daí ainda temos muito para abordar e discutir sobre o assunto é rapidinho a gente volta já toda mulher toda mulher toda mulher